O Liberato, assim, é a maior escola do município, tinha tudo, né? Mas a gente ficou tão faceira de vir pra cá, de ter um local pra existir que... Eu sou Moncele Soares, diretora da Escola Liberato Salzão Vieira da Cunha. Tenho formação em pedagogia e educação infantil anos iniciais. A água invadiu a nossa escola nesse dia, o qual nós tivemos 30 minutos pra sair correndo. A terra em todo foi danificada e não teve nada que sobrasse nesse andar. Toda a nossa história, né? Toda a nossa caminhada, a nossa trajetória, alunos, professores. Então, tudo ficou ali submerso, em cenário de guerra, em cenário extremamente triste. Meu nome é Juliana e eu sou professora com formação em anos iniciais, pedagogia em anos iniciais. E, atualmente, eu trabalho na supervisão escolar e, à noite, trabalho nas turmas do ensino médico formativo de magistério. Foi um desafio bem grande. Nossa direção buscava os espaços pra que a gente pudesse trabalhar. A supervisão montava o quebra-cabeça e pensava nas possibilidades de atendimento das turmas. E os professores estavam muito dispostos a se adaptar. Não tem como desassociar a questão do sentimento, né? Essa relação afetiva com os nossos alunos. Ao longo dos dias, a paróquia começa a parecer cada vez mais como a escola, com trabalhos escolares espalhados pelas mesas e pendurados na parede. Eu sou o professor Guilherme, né? Eu trabalho com história nos anos finais, do 8º e 1º ano, principalmente. E estamos no ensino médico também, nesse momento, do 1º ao 3º ano. Eu sinto, principalmente com os anos, onde já estão as três turmas juntas, eu, desde o meu primeiro momento, eu senti a necessidade de alterar a minha forma de trabalhar. Com os anos, aqui, a gente trabalha na faixa dos 80 alunos. Estão já donos do espaço, já estão sentindo pertencentes ao espaço, e estão decidindo desenvolver de uma forma semelhante a minha escola. A gente tem opção física, que eles não têm mais as quadras, não têm mais o ginásio, mas as pessoas estão conseguindo, estão tendo que usar a criatividade para poder suprir essa necessidade. Esse esforço combinado e o carinho com alunos e famílias são a verdadeira prova de que, onde há professor, há escola. A gente tem mais as quadras, não têm mais as quadras, não têm mais as quadras, não têm mais as quadras. Legenda Adriana Zanotto